Glória a Deus, a gente vai aqui pro momento da palavra né, a gente vai ler aqui a palavra do Senhor, os irmãos aí que estão me assistindo aqui pelo Facebook, pelo Youtube, os irmãos que estão nos assistindo pela rádio aí, assistindo, não ouvindo né, pela rádio, você que quer ouvir a palavra de Deus aí, você que quer nos acompanhar, a gente vai ler aqui no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 21, ó, Mateus 21, versículo 21, Jesus porém respondendo, diz-lhes, em verdade vos digo, que se tiveste fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até este monte de certes, ergue-te daqui e precipite-te no mar, assim será feito, e tudo que perdides na oração, crendo, o recebereis, amém irmão? A palavra de Deus hoje, ela vem falar aqui comigo, com você que está me assistindo, com todos os ouvintes aí, sobre fé, né? Fé é uma palavra aí que todo mundo fala que tem fé, todo mundo fala que acredita, mas muita gente não coloca em prática, esta é a verdadeira verdade, é a verdade, muita gente aí não coloca a fé em prática, né? Não coloca a fé ao seu favor, né? Porque a gente fala, né? Fé é acreditar numa coisa que a gente não viu ainda, uma coisa que pode acontecer e persistir que vai acontecer. É... a gente vê muitos casos na Bíblia, né? Muitas situações aí. É... eu quero citar um exemplo aí que eu vi essa semana, né? Depois os irmãos tiver tempo aí, ler o livro ali de Êxodo, né? Onde vai falar de Moisés, né? O que que aconteceu com Moisés no início da vida dele, né? Na época lá, o povo egípcio não tava querendo ter mais filhos homens da parte dos hebreus, né? Então todos os hebreus que nasciam, eles pegavam e matavam, né? Jogavam no mar. E pra vocês ver o tanto que a fé, a fé de uma mãe, né? Boa fé de uma pessoa comum, igual eu, igual a você, né? A mãe de Moisés aí, entregou a vida de Moisés a Deus, na época ele nem chamava Moisés ainda, entregou a vida de Moisés a Deus, ela orou, né? E acreditou, né? E pegou, colocou o bebê de três meses dentro do cesto e lançou no Rio Nilo, lançou ele no mar e deixou na mão de Deus, né? Ela deixou bem claro, ela falou assim, ó, Deus fará o melhor pro nosso filho, que tava aí a esposa, né? Deus vai fazer o milagre na árvore do nosso filho. E o que que aconteceu? As águas levaram o bebê, né? E o bebê caiu bem de frente na onde estava a filha do faraó, né? Então, esse bebê caiu na onde não podia cair, em tese, na armadilha, porque era o faraó que tava mandando matar os bebês homens, que eram hebreus. Mas quando Deus quer fazer o milagre, ele usa qualquer um, irmãos. Ele usa qualquer um, basta você ter fé e acreditar, né? Aí a filha do faraó pegou o bebê e na hora, Deus já tocou no coração dela já, pra ela ficar com a criança, né? E ela foi lá, peitou o pai dela, né? Fez o pai dela tirar o decreto e Moisés foi salvo, né? Onde eu quero chegar? Quando Deus tem um propósito na sua vida, nada e ninguém pode te tirar esse propósito aí. Nada, nenhuma dificuldade, nenhum problema vai te tirar essa dificuldade aí, vai te tirar do caminho da benção. Eu tenho certeza que a mãe de Moisés, ela sabia que Deus ia fazer o milagre, mas ela não imaginava que Deus ia fazer esse milagre, porque além de Deus deixar o menino vivo, Deus ainda concedeu que ela cuidasse do menino aí por cerca de seis, sete anos aí, estando do lado do menino, aí depois a filha de faraó fez valeu o direito dela, ela pegou Moisés pra ela, mas o menino ficou com ela lá até seis, sete anos, ela criando o menino e Deus abençoou. E depois, se a gente ler mais o final, a gente sabe o que que virou Moisés, na palavra de Deus, né? Então, quando Deus quer te dar a vitória, irmãos, coloque isso na sua cabeça, nada e ninguém vai te derrubar, amém? Dificuldade alguma vai te derrubar. Olhe sempre pra Deus, coloque a sua fé em ação, irmãos, é, a gente hoje tem mania de chorar muito, de ficar murmurando, de ser muito, ah, eu não sei, eu tenho medo, irmãos, coloque a fé em ação, é, o principal papel dessa palavra que eu trouxe hoje é a fé, que essa mãe colocou a fé em ação, e você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo, coloque a sua fé em ação, amém? Coloque no seu coração, que você tem que colocar a fé em ação, coloque no coração que você tem que saber utilizar a fé ao seu favor. É tão bom quando a gente conversa com pessoas positivas, né? A pessoa pode tá na pior, né? Mas a pessoa é sempre positiva, a pessoa sempre tentando te levantar, a pessoa sempre tentando te ajudar, te passando palavras positivas, palavras boas, te animando sempre. Então, irmãos, que é a partir de hoje, ó, hoje é dia 27, 27 de janeiro, você vem colocar no seu coração que você tem que ter fé, fé pra fazer as coisas acontecerem ao seu favor, e fé, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus, amém? Deus vai te dar a vitória, a vitória é sua, basta você acreditar, amém? Então, a gente vai orar agora, se você quiser acompanhar a gente aqui na oração, se você quiser colocar aí seu copo de água, se você quiser colocar aí a sua peça de roupa, a gente vai estar orando aí ao seu favor, amém? Querido Deus, querido Pai, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia de vida, mais um dia, até aqui, Pai, o Senhor está conosco, que até aqui, Pai, o Senhor nos honrou, que até aqui, o Senhor esteve em misericórdia de nós, Pai, abençoe cada um de nós, Pai, que estamos aqui, abençoe cada um de nós, Pai, que está precisando de uma bênção, Pai, coloca no nosso coração, Pai, coloca no meu também, Pai, que todos nós tenhamos que ter fé no Senhor, Pai, todos nós temos que acreditar no Senhor, Pai, que na hora certa, no momento certo, o Senhor vai dar a vitória, o Senhor vai estar abençoando, Pai, abençoe, Pai, que essa palavra fé, Pai, ela venha entrar sobre nós, Pai, e todos nós venhamos fazer, Pai, o milagre acontecer, Pai, todos nós venhamos ter a esperança, Pai, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos dar a vitória, Pai, abençoe esse copo de água, Pai, que no momento que a pessoa tomar, Pai, ela venha se sentir curada, Pai, que o Senhor venha fazer o milagre, Pai, sobre a vida dessa pessoa que vai tomar, Pai, que esse copo de água, Pai, que essa água, ela venha andar sobre o corpo, Pai, da planta da cabeça, a planta dos pés, Pai, que o Senhor venha fazer o milagre, o Senhor venha restaurar a saúde, que o Senhor venha tirar essa pessoa do laço de depressão, Pai, que o Senhor venha tirar essa pessoa do laço de enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Eu venho te pedir também, Pai, que o Senhor venha estar abençoando essa peça de roupa, Pai, que na hora que esse irmão, que essa irmã colocar essa peça de roupa, Pai, eles venham se sentir abraçados pelo Senhor, Pai, que o Senhor venha estar abraçando eles e mostrando, Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Abençoe a nossa cidade, Pai, olhe por nós, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai, esteja nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal, Pai, em nome de Jesus, abençoe o nosso Brasil também, que o Senhor venha olhar pelo nosso Brasil, pela nossa nação, não, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Pai, porque só o Senhor para ter misericórdia de nós, Pai. É isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Toma posse aí da tua palavra aí, ó, já estou tomando aqui quem está me vendo, já estou tomando a minha água. Deus abençoe vocês grandemente, amém? Tenham todos fé, fé é o mais importante, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, a sua família e os seus entes queridos, amém? Seja igual a mãe de Moisés, tenha fé, que a vitória é sua, em nome de Jesus, amém? E aí, a gente vai rodar aqui os últimos louvores, só um minutinho, irmão, pra mim travar aqui o vídeo meu aqui. Não importa, não!